E eu vejo isso desde a proposta do festival, ano passado eu já estava atenta, então esse ano eu estava muito feliz de vir participar e o pouco que eu tenho estado aqui nesses dois dias já tem sido muito enriquecedor. Eu vou falar isso mais uma vez, a gente poderia ficar falando semanas sobre isso, em faculdade se discute muito isso, de audiovisual, jornalismo, mas nós estamos falando do cinema experimental. Nós estamos falando do que? O que é o experimental? Esse é um termo que de alguma maneira está meio envelhecido, eu acho que ele talvez tenha tido muito mais sentido em outros momentos. Existe uma necessidade talvez dessa categorização para falar de tudo que não segue uma certa cartilha gramatical, mas à medida que você se despe da expectativa dessa gramática, você se despe também da necessidade de categorização, eu acho. Então eu acho que talvez você possa mencionar esse experimental para falar de uma certa liberdade de linguagem, mas acho que a partir do momento que você olha o filme como uma expressão artística, se você enxerga que a arte tem essa liberdade, você pode dizer que certos filmes pedem uma certa linguagem e outros pedem outras linguagens ou até mesmo pedem a abolição de certas propostas linguísticas. Então eu acho que no momento em que você está falando de arte, você pode se despe um tanto dessa categorização. Então assim, eu entendo que se fale desse experimental como esse lugar onde você não precisa ter tantas regras, mas não precisa se prender também à categorização. Tanto que eu acho muito interessante que eles colocam essa ideia do documentário e de cinema experimental. Então nisso você já tem um olhar para o mundo, um olhar para o real que está aberto. Eu estou nos lugares que eu mais gosto aqui do Cinegói na Hora, que é essa lojinha aqui, Everton. O Everton veio de fora, mas gostou da lojinha também? Simpática, né? É bacana, né? Mas é bonitinha, ainda tem uns filmes aqui vendendo. Olha que massa, hein? Eu fui um dos curadores, a convite da organização do festival, fui um dos curadores da Mostra Competiva, junto com o Rafael Parrotti e com o Tony D'Angela, que é um crítico e editor de uma importante revista de cinema italiana, que é a La Furia Humana. E nós três, em pontos diferentes do mundo, fizemos juntos a curadoria da Mostra Competiva. É um festival de cinema experimental, experiências. E a sua experiência como curador, como é que foi? Como é que está sendo, né? Foi uma experiência excelente, porque o Fronteira está lidando com uma produção tanto nacional quanto internacional de cineastas jovens, e mesmo cineastas já mais experientes, cineastas muito pouco exibidos no Brasil, filmes muito pouco exibidos aqui no Brasil. Então é uma experiência muito desafiadora, muito boa. E pra quem, assim, não é familiarizado com o tema, ou de repente até é, mas não sabe, a origem, como é que... Como que se começa a falar que o cinema é experimental? O cinema experimental tem várias origens, né? Tem vários pais. É... então a gente está falando de vários cruzamentos diferentes e interessantes. A gente pode pensar, obviamente, na vanguarda do começo do século XX, ainda tem muita gente que vai retomar coisas que aconteceram por aí, mas a gente pode pensar também num viés que vem sendo redescoberto, descoberto e redescoberto recentemente aqui no Brasil, que tem a ver com um certo cinema de vanguarda desenvolvido nos Estados Unidos a partir dos anos 60. É... estamos falando também de uma certa produção em vídeo e em cinema que tem a ver com o circuito das artes plásticas, o circuito das galerias, com a videoarte. Então pode ser muita coisa. E, democraticamente falando, o cinema experimental, ele oferece mais possibilidades de produção do que o que a gente vai chamar de indústria cultural, assim? Bom, ele não é indústria. Portanto, ele oferece as possibilidades mais amplas possíveis de produção. É... fala-se que é um cinema pra poucos, na verdade é um cinema pra todos, porque é um cinema que rompe a fronteira entre quem é produtor e quem é receptor. E aí, gente, eu sou o Guile Martins. Eu trabalho com montagem e som em cinema. Tô aqui hoje no quadro Cinefilia pra falar sobre cinema experimental. Eu acho complicado definir, hierarquizar, categorizar os tipos de filme, porque... Eu, quando eu tô trabalhando em qualquer filme, eu tô sempre experimentando alguma coisa, né? Experimentando a linguagem, trabalhando os materiais sonoros, encontrando sentido que eu tô fazendo. Então eu acho que é sempre uma experiência, uma experimentação. É... filme experimental pode ser também filme que experimenta a sua paciência, ou filmes que tentam ser comerciais, experimentam ser comerciais, mas não conseguem atingir o grande público. Então, poderia ser tudo filme experimental, né? É... mas pra gente definir, assim, então, sem capturar, sem prender muito num conceito, cinema experimental é aquele que não se deixa definir facilmente, talvez. Ah, isso é um documentário? Isso é uma ficção? Como exemplo, a gente podia falar os filmes do Adelaide Queiroz, por exemplo, que sempre fez documentário, foi formado no documentário e agora tá começando a experimentar, brincar de ficção. só que não é uma ficção pura, ela traz... traz elementos documentais, traz improviso dos atores. Ela não te permite definir facilmente se você tá assistindo a um documentário, a uma ficção, a uma fantasia. Elas estão muito misturadas. Tem os filmes da Julia Zakia, por exemplo, que eu acho que trazem isso, né? Na verdade, encontrar outras possibilidades que não só contar uma historinha, aconteceu isso, aquilo e aquilo. Mas, apesar de que a gente tá sempre contando uma história também, né? Mas, outras formas de contar essa história, que não seja um encadeamento narrativo, que crie nexos lógicos. Na tentativa de você ordenar as coisas, com começo, meio e fim, ah, primeiro aconteceu isso, depois aquilo, conheci tal pessoa e tal, mudei assim, você acaba fugindo da própria experiência vivida. Então, talvez os filmes experimentais tentem fugir desses nexos lógicos que a gente tá tão acostumado no cinema. O programa Enredo Cultural vai pra sua última parada. Na volta, a gente continua falando aqui do Cine Goiânia Ouro. Não sai daí!